Quais foram os dois maiores erros do Adalberto ao investir em imóveis? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu estou dando sequência a uma série de vídeos onde eu trago lições de investidores. A lição de hoje ainda é do Adalberto e ele vai te contar dois erros que ele teve ao investir em imóveis. Sendo que você pode pegar esses dois erros, descobrir quais que são esses erros e deixar de cometer esses erros nos seus próprios investimentos. Vem comigo então para descobrir esses dois erros do Adalberto. Legal, agora deixa eu te perguntar Adalberto, talvez essa pergunta aqui não esteja no nosso script aqui, geralmente eu faço um roteiro. Adalberto, qual foi o teu maior erro que tu já cometeu nesse processo de construção de casas para investimento? Se pudesse deixar um erro que tu já cometeu. O maior erro que eu cometi foi de comprar terreno que não tinha boa documentação. Bem no começo lá, que eu estava começando a trabalhar, teve um terreno que eu cheguei a comprar que ele não tinha escritura. A gente comprou no contrato, aí o corretor fala, depois você registra. Aí depois a gente foi ver, o próprio loteamento tinha problema, não estava na prefeitura. Foi aprovado um projeto do loteamento, mas eles fizeram de outra maneira. Então não deu nem para fazer uso capião, não teve jeito. A gente acabou vendendo a preço de banana, né? Sim. E o segundo maior erro foi um projeto que eu fiz lá em Clutia também, uma construção, que eu não fiz o projeto bem definido no começo. Eu pretendia fazer um salão comercial, mas aí teve uns problemas de desnível do terreno, que a gente calculou mal lá o nível, algumas coisas. Então, problema de definição ruim do projeto. Legal. Principalmente isso. Hoje bola. Adalberto, muito obrigado pela participação aqui nessa entrevista. Tenho certeza que essas informações podem ajudar aí muitas pessoas. Se tu puder deixar uma dica final para a nossa entrevista aqui, antes da gente acabar ela, para aquela pessoa que está querendo realmente começar a investir, daqui a pouco ela não tem tanta noção se ela quer realmente começar na construção, ou em alguma outra modalidade. O que é que tu pode deixar de dica final para ela nesse começo? A dica é obter informação, ver a internet, ver o seu canal e sentir, né? Se é para ela, se não é, se a pessoa gosta de mexer com obra e ficar atento, né? Se aparecem oportunidades e aprender a fazer as contas, saber se vale a pena ou não fazer um negócio, né? Sim. Aprender a ver se vai valer a pena, né? Legal, legal. Adalberto, muito obrigado mesmo por essa entrevista. Tudo bem. Valeu mesmo. Pessoal, se você gostou dessa entrevista, deixa aqui embaixo o seu comentário, assina o canal aqui se você ainda não é inscrito, e é isso, a gente se vê de novo no próximo vídeo, na próxima entrevista. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho